Nesse vídeo, vamos fazer algo que eu já queria fazer há muito tempo, mas ainda não tinha conseguido, que é calcular o nível de força do Bajiranga Gandolf, seu ataque mais forte até o momento, e que também é o feito do mangá com um dos maiores potenciais de energia do verso, tanto por conta da massa do panho gigantesco, quanto da velocidade absurda que ele se move, e garanto que vocês vão se impressionar com o quão absurdo ele é. Muita gente não se interessa tanto por um vídeo de cálculo, mas eu prometo que eu vou tornar o mais dinâmico possível para que vocês consigam se divertir assistindo. E também eu vou explicar bem em relação às proporções que estarei utilizando aqui. Caso goste do vídeo, peço que deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho, e isso ajuda muito no engajamento do vídeo. Caso queira apoiar mais ainda, você pode assinar membro por apenas 5 reais, recebendo diversos benefícios como acesso aos vídeos antecipados, uso de emoji nos comentários e prioridade de resposta. Dito isso, vamos ao vídeo. Primeiramente, vamos descobrir o tamanho do país de Wano. Para isso, temos essa declaração no mangá que diz que as flechas são transmitidas ao longo de 1000 Ri, e essa é uma antiga unidade de medida japonesa, e cada Ri é 3,927 metros. E como aqui são 1000, vamos utilizar 3.900 quilômetros. A questão é que esses 3.900 quilômetros não são a totalidade de Wano. Não é como se eles jogassem uma flecha de um ponto até o outro da ilha. E as mensagens estão sendo enviadas da capital, onde Oden estaria tendo seu fim. E tudo indica que seria até Kuri, que é onde Oden nasceu. Então, deveriam enviar a carta sobre seu fim para lá. E principalmente, é o único lugar em Wano com castelos. Então, basicamente, não tem nenhum outro lugar plausível para enviar essas mensagens. Agora que sabemos disso, podemos utilizar a distância da capital até Kuri como referência, que são esses 3.900 quilômetros. E com base nisso, podemos calcular o tamanho do chifre do Nigashima, que teria 198,73 quilômetros. Ué, mas por que você está calculando o tamanho do chifre e não a largura do Nigashima de uma vez? Isso é porque o ângulo dessa cena que eu vou utilizar dá um ângulo lateral da ilha, então fica bem mais proporcional utilizar o chifre como referência, mas não que mude tanto. Ah, e como vocês perceberam, eu vou usar o feito do anime nesse cálculo. O feito é igual ao do mangá, mas o mangá não nos dá um ângulo bom para fazer a medida. Sempre mostra o Bajiranga Gun longe do Nigashima de forma que pareça menor na nossa perspectiva. Então, não dá para fazer um cálculo tão preciso. E não acho que exista algum problema em usar as medidas do anime para isso. O anime ainda é uma adaptação no mangá e pode ser constrado um canone secundário ou mesmo terciário. Mas quando vemos que o mangá não pode ser usado, podemos recorrer ao anime. Não tem por que simplesmente fingir que o feito não existe. Claro, melhor do que nada! Antes de começar, vocês já viram como vai funcionar, mas eu vou explicar algumas coisas. Muita gente já deve estar pensando e até digitando. Mas Karma, esse mapa não é nada preciso. O Nigashima é bem pequeno, as proporções que são todas erradas. Acalme-se. Eu vou explicar por que as proporções que eu estou usando nesse cálculo são as mais corretas possíveis. O que é isso, rapaz? Tenha calma, rapaz. Tenha calma, meu filho. Não faz... Você está impossível! Já vimos que o chifre tem 198 quilômetros, mas o Kaido obviamente não é tão grande assim. Muita gente pode utilizar imagens do Kaido aparecendo em relação ao Nigashima nos painéis que retratam o Bajiranga Gun. Mas essas proporções que estão incorretas, e o tamanho dele, não upa o Kaido. Vejamos nessa imagem. O corpo inteiro do Kaido é minúsculo perto do Nigashima. Nessa parte ele está mais próximo da tela e mesmo assim é menor que o chifre, que seria muito maior por conta da distância. Embaixo, temos uma visão mais afastada, e o dragão nem ao menos aparece, pois ele é pequeno em relação à ilha. E teoricamente, ele não deveria aparecer mesmo em painéis como esse. O Kaido na forma dragão teria apenas entre 2 a 4 quilômetros, enquanto o chifre, aqui, teria 198 quilômetros. Porém, o Oda precisa dar destaque ao Kaido, e como o Bajiranga Gun e a ilha são enormes, e ele nem deveria aparecer, o Oda acaba desenhando ele maior, já que ele necessariamente precisava escolher entre deixar o Kaido fora da imagem ou alterar as proporções para se tornar conveniente ao leitor. E a primeira opção seria péssima para leitura. Existem muitos quadros que poderíamos usar para provar que o Kaido é pequeno em relação ao Nigashima, mas vou mostrar só mais um, que é quando o Luffy aumenta o braço dele e puxa ele. Sinceramente, não tem como acreditar que ele teria esse tamanho ridículo que cobre uma grande parte da ilha e é equiparável ao chifre do Nigashima. Se fosse nessa lógica, essa puxada do Luffy seria um Bajiranga Gun menor praticamente, o que claramente não é o caso. Sendo assim, apenas devemos utilizar os neurônios e desconsiderar o Kaido quando aparece de forma relativa ao Bajiranga Gun, sem ser na forma Dragon Flame, obviamente. Que aí, ele se torna gigantesco e comparável ao Bajiranga Gun e a própria Nigashima. Mas o Kaido na forma Dragão ser comparado à ilha é algo que podemos desconsiderar. Também costumo usar esses painéis após a derrota do Kaido, que retrata o Nigashima sendo extremamente pequena em relação a Capitão das Flores, o que novamente é ridículo. O Momonosuke é praticamente tão grande quanto uma ilha que abrigava milhares de pessoas guerreando. E como eu já mostrei, o Kaido, na forma Dragão, já era minúsculo. E ele tem o mesmo tamanho do Momonosuke, então isso daqui também já podemos desconsiderar. Ué, Karma, mas se as proporções são tão ruins, como você vai calcular e encontrar algo que faça sentido? Bom, é simples. Esses painéis são menos confiáveis, pois necessariamente precisam abranger, por exemplo, o Momonosuke ao lado de Nigashima, ou o Nigashima ao lado da capital distante, ou o Kaido junto do Bajiranga Gun. Mas uma coisa que precisa retratar de forma mais correta e não sofre por essa questão de conveniência e proporção, são os mapas. É justamente por isso que eu estou utilizando para o cálculo esse mapa físico de Wano. Mapas realmente precisam ser mais concretos. Para provar que esse tamanho retratado no mapa está correto, podemos observar esse outro mapa, que no caso é o mapa mental do Kenmon, que retrata o Nigashima com uma proporção bem parecida com a do outro mapa físico. E também, nesse painel, vemos o Nigashima ao lado de Wano lateralmente. E o Nigashima cobre um espaço bem significativo em comparação com o país. Quando temos uma cena mostrando o país em um mapa distante, isso necessariamente será mais confiável do que uma cena que precisa ter a ilha próxima da câmera com o país distante. Pois assim, ou a ilha cobriria a tela inteira por estar próxima, ou ficaria fora da tela, já que simplesmente não cabe. Ou o Oda faria o que sempre fez durante o mangá, que é ajustar as proporções para facilitar a leitura. Por último, isso aqui é só para comprovar que o Bajirangigan é canonicamente tão grande quanto a ilha, mesmo em um ângulo inferior, que mostra a ilha muito mais próxima da câmera, consequentemente muito maior. Com tudo isso, podemos concluir três coisas. Primeiro, o Kaido é pequeno em relação ao Nigashima, mas alguns painéis mostraram ele em proporções erradas para simplesmente aparecer. Segundo, o mapa retrata o tamanho mais confiável do Nigashima. Terceiro, o Bajirangigan é tão grande quanto a ilha. O fato de eu utilizar uma citação do tamanho do pedaço de Wano já é uma forma de tentar diminuir ao máximo a quantidade de cálculos de pixels. Obviamente, não tem como simplesmente não usar e se basear em opinião. Hum, pra mim o Bajirangigan deve ter 100 metros. Só olhando, eu penso isso. Não, você está errado. O Bajirangigan deve ter 1 milhão de quilômetros baseado no que eu enxergo. Isso são coisas que não devemos fazer. Não vamos nos basear em puro achismo, senão os níveis de poder viram bagunça e cada um fala o que quiser. Vamos nos basear na matemática, que é o mais próximo da verdade que podemos chegar. Com tudo isso explicado, finalmente podemos prosseguir no cálculo. Hum, gosto de molhango muito bonito. Nessa cena, o chifre tem 198,73 quilômetros, enquanto o dedo indicador do Luffy tem 1459,67 quilômetros. Ué, mas por que calcular o dedo indicador dele? Bom, isso é porque vamos utilizar ele como referência para os próximos cálculos. Com base na referência do dedo indicador, o comprimento do ponho dele é de 2104,16 quilômetros. Agora, trocando de imagem, e ainda usando como referência o dedo, o diâmetro do punho seria de 4598,11 quilômetros, enquanto o raio seria 1639,17 quilômetros. Eu vou utilizar uma calculadora de cilindro elíptico para descobrir o volume, então podemos dividir o diâmetro por 2, e agora convertemos os valores de quilômetros para centímetros, podendo colocar esses valores na calculadora de cilindro elíptico. E assim, obtendo um valor de 2,4 vezes 10 elevado a 25 centímetros cúbicos, sendo esse o volume do punho dele. Além do punho, o Luffy também tem seu braço, que é basicamente uma esfera. O raio seria o mesmo em qualquer ângulo, então eu só peguei o raio em centímetros e coloquei na calculadora de esfera, conseguindo o volume tanto do punho quanto do braço. Então, para descobrir o volume total, basta somar ambos, obtendo o valor que seria basicamente 7,6 vezes 10 elevado a 25 centímetros cúbicos. Então eu só vou converter para metros cúbicos para colocar na fórmula da massa, que é massa igual ao volume em metros cúbicos vezes densidade. Para a densidade, eu utilizei a da borracha que seria 1100, e considerei que 20% do punho do Luffy é oco, então utilizando apenas 80% do volume, resultando em 6,7 vezes 10 elevado a 22 quilos. O vídeo pode estar um pouco tedioso até agora, então só para dar uma animada, vamos assistir Jojo sem contexto por alguns segundos. Mais uma vez. Mais uma, só para animar de vez o vídeo. Tá bom, agora sim é a última. Já temos a massa do Bajirigang, faltando apenas a velocidade para completar o cálculo, e para isso, podemos utilizar o time frame do anime. Agora temos uma questão interessante. O movimento inteiro acontece em um único frame. Sim, basicamente, o Luffy estava com o punho atacando o Kaido, e em um único frame ele fez uns 180 graus e foi até as costas. Caso não entenda exatamente o movimento, ele fez exatamente esse giro do punho, mas tudo isso em um único frame. Como o anime originalmente roda em 24 frames por segundo, podemos dividir 1 por 24, alcançando o período de tempo que seria de 0,04 segundos. Como já explicado, o Luffy rotacionou o braço em um ângulo de 180 graus, já que foi completamente para trás, mas o raio desse semicírculo não é a ponta do punho, porque a massa inteira não viajou até lá. Então, seria no centro da massa, que é cerca de metade da altura total. Então, apenas dividimos a distância por 2. Para descobrir o comprimento do arco, utilizamos a fórmula comprimento do arco igual a 2 vezes pi vezes raio, e dividimos por 2 para conseguir um semicírculo, assim, alcançando o valor de mais de 8 milhões de metros percorridos nesse movimento. É de mais de 8 mil! Por fim, basta dividir a distância pelo tempo, obtendo um valor de 200 milhões de metros por segundo, que inclusive é aproximadamente 2 terços da velocidade da luz. Sim, uma velocidade muito alta, em um cálculo onde o Luffy move um braço gigantesco por um período de tempo muito curto. Com isso, já temos a velocidade e a massa, e como a velocidade seria 2 terços da velocidade da luz, podemos utilizar uma calculadora de energia cinética relativística, que é utilizada a partir de 1% da velocidade da luz, e obtendo assim, o valor de aproximadamente 2 vezes 10 elevado a 39 joules. Essa energia seria basicamente o nível estrela-anã, que atualmente sofreu uma revisão e se tornou estrela-marrom. Ainda assim, tem mais um fator. Esse cálculo considerou apenas a massa e a velocidade do punho. Mas, ainda temos outros valores a considerar como o haki, então, esses valores poderiam se tornar ainda maiores. Para finalizar o vídeo, eu só quero comentar sobre uma coisa. A Versus Battle já fez esse cálculo e conseguiu nerfar a nível multicontinental, mas o fato é que eles usaram um time frame completamente errado, já que consideraram 10 frames do Luffy que não tinham movimento algum, como se já fizessem parte de um movimento de 180 graus, quando na verdade, ele fez os 180 graus justamente depois disso. Então, não faz o menor sentido. É tipo calcular quanto tempo uma pessoa leva para correr 100 metros e ligar o cronômetro enquanto ela ainda estava parada. Você parece burro! Além disso, eles, assim como muitos, não concordam com o tamanho declarado de Wano e com a escala através do mapa, sendo que é literalmente uma declaração do próprio mangá, e o cálculo é o mais confiável possível por se tratar de um mapa físico. Então, na minha opinião, esse cálculo que eu fiz aqui é o melhor para esse feito. Daria, obviamente, para upar mais de alguma forma, do mesmo jeito que dá para nerfar, mas depois de ter ficado literalmente um dia inteiro analisando, eu decidi que iria considerar esses os valores como mais consistentes. Comentem o que acharam e se concordam com o cálculo ou não. Espero que tenham gostado do vídeo, deixem um like aí pelo trabalho e nos vemos na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho